Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra cantar com a sua audiência. Eu quero dizer pra vocês que, de certa forma, o Pudim, lá de Moscou, ele acabou com um grande projeto de uma ordem internacional nova, mas o término desse projeto, ou atrapalhar esse projeto, está trazendo repercussões muito preocupantes para o Ocidente. É claro que, em muito sentido, esse projeto de uma ordem internacional nova, ele parte do próprio território americano, com todos aqueles democratas ali envolvidos com os globalistas, trazendo esse tipo de proposta de um controle total pra frente. E a gente sabe que a maneira pela qual esse controle total é instaurado, ele envolve algo que ficou muito claro nesse vídeo aqui, do David Horowitz, quando conta a maneira como o Jorginho, em soro fisiológico, ele faz pra trazer a sua vontade pra dentro de uma nação. Como é que ele faz? Ele entra ali numa nação, estabelece uma organização sem fins lucrativos, começa a montar ali um think tank, um grupo de intelectuais e pensadores e profissionais de mídia e por aí vai, faz um grande lobby ali e com isso ele vai conseguindo influenciar a opinião pública e, posteriormente, influenciando dentro de cada país a sua visão de mundo. É claro que hoje, dentro da postura que nós temos ali, de Moscou, do Dragão do Oriente, os indianos, esses três grandes países, que são até hoje chamados de estados civilizacionais, que tem uma própria civilização envolvida, não é um mero estado nacional, esses países se fecharam pra essa influência do Jorginho em soro fisiológico. O Jorginho, ele só consegue atuar quando ele tem o que ele chama de sociedade aberta. É uma sociedade que tá ali dando bobeira pra esses espertinhos ali internacionais virem e definirem como o destino das nações vão caminhar. Só que o que a gente precisa pensar é a quebra desse plano do Jorginho em soro fisiológico e de outros proponentes dessa grande nova, uma ordem internacional nova, como também o Fórum Econômico Social, o Fórum Econômico Mundial, perdão, Klaus Schwab e toda essa equipe aí. A quebra desse plano tá tendo um custo muito alto e o custo muito alto pro Ocidente é algo que a população não percebeu ainda. Eu gostaria que você entendesse o custo que vai sair pra Europa, Estados Unidos e alguns países ali menos favorecidos dessa quebra, desse plano, dessa ordem internacional nova. Não sei se você já ouviu falar no Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, aquele cara que ficou famoso pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele deu uma entrevista recente pra aquele mesmo pessoal que eu tenho falado do Instituto Stansberry Research e ele disse que 40% da população americana vai pro buraco. Não pro buraco bater as botas, mas vai ficar numa situação assim zerado. Sabe por quê? O famoso autor aí, magnata do setor imobiliário, palestrante, ele fez um alerta de que cerca de 40% dos norte-americanos não chegam a ter mil dólares no banco. Quase a metade dos americanos não tem mil dólares no banco. E ele acabou de dizer que se a inflação lá nos Estados Unidos subir mais do que ela já tá, quase a metade da população vai ficar fora do jogo total. Os caras não vão ter como garantir o seu próprio sustento. quase metade da população americana. Qual é a consequência disso? Ele diz que a consequência disso é o caos ser instaurado na sociedade. Porque a população, quando não tem alimentos ali, não tem o combustível, não tem a necessidade básica, ela vai pra rua reclamar. A gente já vê isso acontecer em países como lá com os peruanos, Sri Lanka, entre vários outros lugares, em que você observa que o tecido da sociedade já tá sendo rasgado, a confusão na sociedade está sendo instaurada. E ele disse que se isso se reverter numa quebradeira geral na Bolsa de Valores americana também, os aposentados americanos vão se dar muito mal, vai todo mundo pro buraco também, porque a maioria dos aposentados lá nos Estados Unidos tem um sistema que é o 401k, esse sistema, o dinheiro fica no mercado financeiro. Se o mercado financeiro quebra, uma boa parte dos aposentados americanos perde a sua aposentadoria. E o que é mais preocupante, que o Robert Kiyosaki tá falando, é que os Estados Unidos colocaram toda a sua produção no exterior, não produzem mais nada. E segundo ele, produzem apenas bolhas econômicas. E ele tá aconselhando todo mundo a se preparar, nos Estados Unidos. Eu tô falando nos Estados Unidos, ok? E também tivemos um artigo muito interessante do Michael Schneider, falando que todo mundo que dizia que o pessoal falava, ó, o futuro vai trazer problema, vai ter escassez de alimento, vai ter conflito, vai ter crise sanitária. Ele tá dizendo nesse artigo muito interessante, falando, o pessoal que falava que o futuro e as coisas iam ficar ruins estavam certos. Enquanto eram desacreditados, às vezes até zombados, né? Falando que eram arautos do final dos tempos, na verdade eles estavam certos. Durante muitos anos houve um grande debate sobre como seria o futuro da sociedade. Os otimistas, né? Que eles chamam de otimistas irracionais, ficaram assegurando que teria um futuro muito brilhante, uma nova era de ouro e prosperidade, tava chegando, mas na verdade não, né? O que, a quebra dessa ordem internacional nova, desse plano, a quebra desse projeto vai gerar consequências muito complicadas, né? E em vez da gente tá vendo pra um futuro aí um novo futuro de paz e maravilha, né? Tá acontecendo exatamente o que essa galera avisava. Conflitos, escassez de alimento, crises sanitárias, questões econômicas ali implacáveis. Antes de 2020, muitas pessoas, né? Achavam que realmente podia ter um futuro mais otimista. Havia muitos problemas já acontecendo, mas a vida em geral parecia estar indo muito bem pra maioria das pessoas. Mas aí 2020 chegou e tudo começou a mudar, começaram a vir esses problemas aí impensáveis, né? A realidade foi se materializando e as coisas já estão tão ruins na Europa, parece que a Europa é quem vai pagar o preço mais alto pela quebra desse projeto, essa agenda dessa ordem internacional nova. Porque na Europa, eles já estão se preparando para racionamento de alimentos de algumas áreas, de energia também. Porque o que a maioria das pessoas não tá percebendo é que a encrenca que tá acontecendo no mundo hoje é exatamente no celeiro do mundo. A região ali, Moscou e Kiev, são os países que exportam trigo pra muita gente mundo afora. É como se o celeiro do planeta Terra tivesse sido destruído nesse momento. Isso é muito preocupante. Porque hoje ninguém tá sentindo isso aí ainda. Porque hoje a gente ainda tá consumindo os alimentos do ano passado. Quando a Europa começar a procurar a nova remessa de alimento, vai ter um problema. Porque Kiev não conseguiu fazer a sua colheita desse ano, né? Porque a situação lá tá completamente complicada. Então, a cadeia de suprimento global tá completamente comprometida. Então, o trigo, o petróleo, tudo isso tá subindo desenfreadamente, levando a alta taxa de inflação, que deve durar aí muito tempo e tá batendo recorde em lugares como a Alemanha e a Espanha. Essa escassez de oferta na Europa agora é tão ruim que tá fazendo com que os governos já se preparem para a falta de produtos e algumas lojas já estão limitando as compras. E a gente não tá falando de um local isolado no mundo e que tem uma população ali desprovida, não. A gente tá falando de Europa. Se a situação na Europa já tá assim, o que vai acontecer com os países menos favorecidos nos próximos meses? O próprio secretário-geral da ONU tá dizendo que as pessoas mais simples no mundo estão caminhando por uma situação muito complicada de escassez de comida. E ele falou, foi ele que disse isso, né? O celeiro do mundo foi delapidado. O celeiro do mundo, acabaram com o celeiro do mundo com essa encrenca. Dada a grande importância de Kiev como exportadora de alimentos, né? Então, isso prejudica muito, principalmente as regiões mais dependentes. E ele não tá exagerando, não. Até o presidente americano já recentemente falou sobre que a escassez de alimentos vai ser real, inclusive nos Estados Unidos. Mesmo assim, o que que acontece? Todos os líderes falando isso, avisando, parece que a maioria das pessoas aí não entendeu o que que tá em jogo. A quebra dessa ordem internacional, esse plano aí caindo por terra, vai trazer um custo muito alto. E é preocupante a gente ver que as pessoas não entenderam ainda. Sabe por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. 45 países no mundo dependem de um terço da importação do trigo que vem da região de Kiev e de Moscou. 45 países dependem do trigo que vem de lá. Desses 45, 18 importam mais de 50% do seu trigo desses dois países. Incluindo aí os egípcios, o pessoal do Congo, os líbios, somalianos, Sudão, Iêmen. Todos esses países já dependem muito de ajuda internacional de suprimentos porque milhões de pessoas ali já estão com essa dificuldade. Como é que fica agora? Como é que vai alimentar esse pessoal todo aí sem esse trigo? Né? E ninguém responde isso. Basta olhar o que aconteceu com os libaneses. Eles normalmente obtêm 75% do seu trigo lá de Moscou e de Kiev. Até agora não conseguiram obter os suprimentos de outras formas, de outros países. O governo recorreu à comunidade internacional com pedido de ajuda e agora tem até receio de que falte sim e essa falta pode gerar uma confusão na sociedade. Enquanto isso, algo muito preocupante também que eu estou vendo pouca gente falando a questão da gripe aviária nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o número total de aves que tiveram que ser eliminadas já está chegando a casa dos 28 milhões. Os novos casos significam que em todo o país os agricultores tiveram que eliminar 22 milhões de galinhas, 1,8 milhão de frangos de corte, 1,9 milhões de outras aves e 1,9 milhão de perus. Demorou menos de dois meses para passar da primeira notícia desse problema aviário para 28 milhões de aves que foram eliminadas. Dois meses, de um para 28 milhões. Como é que fica daqui a seis meses então se está crescendo tão rápido? E o que isso vai gerar em termos de aumento do preço dos alimentos? Está sendo relatado que por causa disso o preço da dúzia de ovos nos Estados Unidos já subiu 52% desde o início desse problema aviário. E o que as pessoas não entendem é o tamanho desse problema. A gente está indo para uma situação de pesadelo. E é difícil. A gente está tentando avisar as pessoas que não estão entendendo o que realmente está em jogo. tem um cientista de alimentos do Texas que é o Mike Adams e ele está falando que a situação para os americanos vai ficar bem complicada. O conselho dele é se prepare agora e nesse ponto fica muito claro que a dúvida acabou. Qual dúvida? A gente vai ter um futuro maravilhoso? Uma era de ouro? Ou a gente vai ter um futuro difícil? O pessoal que falou que o futuro seria difícil acertou. Os otimistas e irracionais estavam errados. Não vai ter uma era dourada de paz e prosperidade para a humanidade no futuro próximo. Em vez disso a gente está numa situação muito complicada num futuro meio sombrinho. Porque durante muitos anos a sociedade ficou rindo e zombando daquele pessoal que fazia esse alerta e já se preparava mas eles estavam completamente errados. E se você não quer ficar nessa situação passando preocupação e passando necessidade é melhor você começar a pesquisar sobre isso também. É claro que o Brasil fica numa posição privilegiada porque falando em celeiro do mundo se o celeiro lá da Europa em Kiev e Moscou está com problema aqui o nosso celeiro ainda está funcionando bem. Mas o que eu digo para vocês é até quanto tempo vai levar para o mundo querer tomar conta do nosso celeiro? Pessoal é aí que o negócio fica estranho. Sabe por quê? Você está olhando o que o Ocidente está fazendo lá no território de Kiev e você não imagina que eles podem fazer isso aqui. Eu digo para você não é impossível é pouco provável mas não é impossível que os interesses das grandes potências internacionais se voltem para o Brasil e eles queiram tomar o Brasil na marra para poder garantir o fornecimento dos alimentos que estão se tornando os produtos mais valiosos do mundo hoje diante dessa situação toda. O que você acha disso? Deixe sua opinião aqui no comentário. Forte abraço fique com Deus e exame todas as coisas que a gente tem que é bom. Valeu!